Música Nossa próxima atração é um oferecimento de Nova El Bosque e Emporio dos Óculos Música 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 Essa música aqui é Beatriz. Beatriz foi composta por Chico Buarque e o Edu Novo. Eles chegaram a uma conclusão que no fim do espetáculo o espectador fica perguntando assim Mas será? Será que ela é moça? Será que ela é de vidro? Será que ela é de éter? Será que ela é... Será que ela é? É! Dalileia Ayala Essa é atriz. Muito obrigado por ter recebido aqui. Eu queria que você começasse falando pra gente De onde você tirou essa ideia? A partir de agora eu vou atuar como atriz. De onde você tirou isso? Bom, eu acho que desde criança. Eu já criava, já inventava, já fazia pecinhas de teatro, já fazia sem nunca ter ido ao teatro. Minha mãe tinha cinco filhos, não tinha nem como levar naquela época cinco filhos pra ver alguma coisa, né? Então você já tinha uma turminha que já fazia uma pecinha? Em casa, eu inventava. Eu criava, inventava algumas coisas e já contava a história sem nunca ter ido ver uma peça de teatro. A pouca referência que eu tinha era da TV, que a gente via muito pouco também, né? E os lençóis eram a cortina? As cadeiras, as flores eram... Sabe aqueles pés de mandioca que tinha assim um quintal grande? As flores eram as folhas dos pés de mandioca. Esse quintal grande que você tá falando, onde que era? Goiânia. A minha infância foi toda lá. Onde eu nasci. E aí você veio pra São Paulo quando? Eu vim pra São Paulo já tem mais ou menos, acho que 42 anos. Então você vem com dois anos já? Vai nessa. Eu engano bem. Que nem eu. Eu sou enganador também nessa assunto. Engano bem. Acho bom não aprofundar nesse assunto. Das atrizes, que nós temos muitas divas, qual das divas da arte de representar, que você fala assim, ó, estas são minhas guruas? Olha, as minhas são Bibi Ferreira. Ixi. E foi recentemente embora, né? Eu tive a honra e o privilégio de ser dirigida por ela em dois espetáculos. E Fernanda Montenegro. Só, só. Bibi Ferreira e Fernanda Montenegro. Você queria mais o quê? Porque na verdade é o seguinte, Bibi Ferreira foi considerada diva das divas. É, ela era maravilhosa. Muito perfeita, né? Ela nasceu no palco. É. E quando é que você tirou essa ideia de fazer assim, ó, vou fazer uma interpretação de um trabalho escrito por Plínio Marcos. Quando fala Plínio Marcos, você não pode negar de que está falando de teatro grande. É, puro, verdadeiro. Coeso, pesado, firme. Verdadeiro, né? Verdadeiro, é. É uma verdade que o brasileiro não quer ver, mas está cheio por aí, né? Plínio já faz parte da minha vida há alguns anos. Porque quando eu fiz faculdade de jornalismo, eu escrevi sobre ele, eu estudei sobre ele. E eu não vou negar que eu também tinha um certo preconceito de Plínio Marcos. Eu não me atraía às peças dele. Eu não gostava. Mas eu tinha um colega na Folha de São Paulo que fez o nosso... fizemos o TCC juntos na época da faculdade. E ele que veio com a ideia de Plínio Marcos. Eu, a princípio, não gostei. Eu não queria falar sobre ele. Mas, como ele sempre foi muito fã do Plínio, ele começou a trazer uma série de coisas para eu ler sobre o Plínio. Foi quando eu descobri que ele foi o dramaturgo mais censurado do país. Aí eu me interessei. Aí eu comecei a aprofundar mais de estudos sobre ele. Isso há quase 20 anos atrás. E aí nós escrevemos sobre ele, mais especificamente sobre Na Vale na Carne. Porque a obra dele é muito grande. Então nós tivemos que afunilar o assunto. Foi aí que eu comecei a admirar o Plínio Marcos. Esse mundo que ele retrata nas obras dele. Um mundo que a gente não conhece, que está um pouco distante da nossa realidade. E que é muito importante que a sociedade conheça. E nada melhor do que fazer uma peça do Plínio. Porque aquela reação do público no teatro é muito imediata. É imediata. E eu sempre fiz grandes comédias. E eu nunca tinha feito um texto assim. É uma tragica comédia, mas é situado como drama. Eu nunca tinha feito peça do Plínio. Eu nunca imaginei fazer uma. Me imaginei fazendo uma peça do Plínio. Principalmente fazendo o sexo oposto. Que eu faço um homem. Dois perdidos na noite suja. Sempre foi montada com homens. Teve o filme, que era um homem ou uma mulher. Mas, principalmente essa peça, eu acho que nenhuma obra do Plínio, o sexo foi investido. E eu estava buscando, procurando o texto de duas atrizes. Mas, um texto bom. Porque é muito difícil encontrar papéis bons femininos. Você encontra excelentes papéis masculinos. Tem papéis bons femininos. Mas, eu queria uma coisa diferente. Eu queria fazer diferente. E eu estava buscando, lendo, lendo. E um dia, uma amiga que, inclusive, ia fazer essa peça. Mas, depois, houve um imprevisto. Ela não pôde fazer. Ela falou, você conhece as peças do Plínio? Ele não tem nenhuma peça de duas atrizes? Eu falei, não. Ele tem de dois atores. Eu falei, mas nós podemos fazer os homens? Eu estava na rua, no celular, quando eu tive essa ideia. E, aí, eu resolvi fazer o Plínio Mara. Claro que eu tive um pai. Porque ninguém sabe quem foi, né? Mas, eu tive. Mãe, é que a gente sabe quem é. Pai pode ser qualquer um. Eu sei quem é meu pai. E quem que é teu pai? Quem que você queria que fosse? Meu pai é meu pai. Por exemplo, já que você está falando que você está fazendo um personagem do sexo oposto, qual é o proveito que você está tirando, assim, de trabalhar exatamente do outro lado da sua situação real? Qual é o proveito que você está tirando disso? É muito difícil. Primeiro, você tem que observar mais o homem. Coisa que a gente não faz no dia a dia. Os trejeitos, os gestos, o caminhar, até a pontuação das palavras do homem é diferente. Tem que me virar aqui no mercado mesmo. Quando eu escrevo lá pra casa, eu digo que está tudo bem, para sossegar o coração da minha mãe. Eu sei que ela não pode me ajudar. Eu vou me aguentando. Um dia eu me fio. E eu venho observando, quando eu decidi a fazer, eu venho observando o homem já. Desde agora, em março, está fazendo exatamente um ano que eu decidi fazer a peça. Agora, você observa que é muito diferente as atitudes. É diferente. Eu aprendi muito. Agora, eu observo. Eu olho para o homem de uma maneira diferente. Porque não tem nada a ver com a gente. A mulher gesticula muito. A mulher fala muito com as mãos, né? Fala muito com os olhos. A mulher é mais expressiva. O homem, não. É tudo mais passivo. É mais pensado antes de agir. A mulher já é mais emoção. O homem é mais razão. Vai ter que dormir mesmo. Antes de dormir, eu quebro essa viagem. Se tu fizer isso, eu te apago. Não enche o saco. Porra da minha gaita. Não vou dar. Você, como atriz, trabalhou em que setores? Cinema, teatro, TV? Ou qual dessas três você ainda não trabalhou ou trabalhou nas três? Não, eu já fiz todas. Todas. Qual te deu mais prazer em fazer? Olha, não dá para comparar. O prazer maior é no teatro. Porque tudo você faz, tudo, a TV, o cinema, é feito de uma maneira muito fria. Existem interrupções, existem os cortes. Então, a sua emoção, por exemplo, ela muitas vezes é cortada. Ela não dá uma continuidade como o teatro te dá oportunidade. O teatro é ali e agora. Eu costumo dizer para as pessoas também que o rádio é diferente do que nós estamos fazendo aqui. Porque o rádio é ali. Você tem que consertar ali. O rádio é ouvido. É imaginação. Exatamente. Então, você tem que falar provocando a imaginação do ouvinte. Ele não está te vendo. Então, toda a sua emoção tem que passar na voz. O rádio é profundamente em voz. Uma pergunta aqui. Se eu estivesse aqui com um desses presentes que a crítica costuma dizer, uma estatueta, um Oscar. Eu trouxe aqui para premiar o trabalho que você fez. Qual você diria para mim, olha, eu vou querer por esse trabalho? Premiar algum trabalho? Então, eu cheguei aqui, eu cheguei aqui com um presente e falei, olha, eu vou te presentear pelo trabalho que você fez. Você escolhe qual deles eu vou te agraciar com essa estatueta, vai. Olha, eu acho que é isso que eu estou fazendo, viu? Porque eu sofri muito. Eu sofri muito e ainda sofro. Porque cada espetáculo judia da gente, né? Você empresta seu corpo, sua voz, para um personagem que não tem nada a ver com você. Que vive num mundo que poucos brasileiros conhecem. Então, é um desgaste muito grande, mas é muito prazeroso. Quando você ouve a reação da plateia, quando você conversa com as pessoas depois do espetáculo. E é muito interessante que você acaba de fazer o espetáculo e quando você, ali no agradecimento, que você levanta, porque quando você está ali no agradecimento, já não é o personagem, é você. E aí você percebe as pessoas assim, te olhando, conferindo. Porque está diferente. Ali é a atriz, né? Não é o ator. Eu acho que é isso, sim. Está vendo a dúvida da música que eu abri? É exatamente, os dois autores, o Chico Buarque e o Edu Lobo, eles retrataram na música exatamente a reação que você está acabando de escrever para nós. Que barato, né? E no seu jornalismo, você atuou em alguma coisa? Não, em jornal não. Eu apresentei um programa durante 22 anos para a Mercedes-Benz no Brasil. E eu apresentava, mas tinha um roteirista. E logo no início, eu me incomodava algumas coisas no roteiro e eu pedia para mudar. Eu pedia sempre para a diretora, posso mudar isso aqui? Eu não tinha autonomia para mudar. E logo no início, um ano depois que eu estava apresentando esse programa, eu resolvi prestar vestibular para o jornalismo. Passei, fiz a faculdade. Depois de alguns anos, o roteirista saiu. Aí a minha diretora falou, você não quer escrever um roteiro? Eu não vou falar que é você. Vamos mandar esse roteiro para a pessoa encarregada da Mercedes-Benz, para não dizer que está me protegendo, né? E vou mandar roteiro de outra pessoa. Mas como eu conhecia já a linguagem do programa, já sabia, já fazia o programa, né? Aí eu escrevi o roteiro, mandei. E eles adoraram. Ah, vamos preferir esse roteirista. Ele tem mais a cara do programa. E era eu. Aí eles revelaram que era eu. De lá para cá, eu comecei a fazer roteiros. Roteiros de vídeo, treinamento. Mas não dentro de um jornal. Eu acho que eu não tenho saúde para trabalhar dentro de um jornal. Eu não consigo raciocinar sob pressão. E jornalismo é pressão pura. E é só isso que acontece? Não, eu não consigo. Eu tenho que ter o meu tempo para pensar, para escrever. E eu sou muito exigente. Eu desmancho, faço de novo. Graças a Deus, o que vocês diziam? Esse Ayala Silva é de onde? Ayala é um pseudônimo, né? É dos meus bisavós. Na verdade, eu devia ter deixado o Silva, porque é mais comum, é mais fácil de guardar, ficaria mais simples. Mas aí, me deram a ideia de colocar o Ayala logo que eu comecei e eu deixei. Só que ficou muito A, né? Eu acho que para pronunciar fica meio chato. Dalilea Ayala. Eu acho que é muito A. Mas já que ficou, eu deixei. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento, porque é o seguinte, a gente vem numa casa onde a atriz é daquele nível das músicas que a gente fala que tem que ter a estrutura de obra de arte. Aqui tem uma pessoa que pratica arte no nível que a gente quer. Chega aqui, tem uma recepção que parece que tem três príncipes chegando na casa dela. E ainda é recepcionado na própria cozinha, no aconchego, com um bolo feito de milho, verdadeiro milho. Feito por mim. É, por essa artista desse naiva. Quer dizer, eu tenho que agradecer muito, muito, muito. Imagino, eu que agradeço vocês. Eu quero que você deixe aqui a dica para as pessoas. Essa peça vai ficar aqui em São Paulo e vai para outro lugar. É, agora, atualmente, a gente está ali no Teatro West Plaza, no Shopping West Plaza, na sala de Sete Bruno. Sextas às 21 e aos sábados às 20 horas. Provavelmente, nós vamos ficar mais um mês de abril nesse teatro ali no West Plaza. Depois, só Deus sabe. A gente não tem ideia. E Deus sabe que uma hora dessa que alguém está sintonizando o nosso canal, o meu, o seu, o nosso canal de informação de Olho em Tu, alguém vai acessar e vai falar assim, olha, eu vou buscar essa peça para mim. E vai mesmo, porque vale a pena. Obrigadão, viu? Obrigada a você. Então, encerramos aqui com essa grande atriz, essa grande figura, grande cidadã que fez aquela recepção que eu acabei de dizer para vocês. De Olho em Tu, o meu, o seu, o nosso canal de informação. Sempre trazendo coisas de um nível que não está muito fácil. Então, só você bater a sinetinha, participa, vê o nosso canal aí, como é que você participa, dando a sua opinião. De Olho em Tu, o meu, o seu, o nosso canal de informação. De Olho em Tu. De Olho em Tu, o meu, o seu canal de informação, dando continuidade aqui na peça que tem como autor um texto de Plínio Marcos. E agora, Maiara Magri. Quer dizer, não é qualquer um que se atreve em falar assim, olha, eu vou interpretar um texto desse Pelé do teatro. Você já fez algum trabalho da obra de Plínio Marcos? Não, esse é o primeiro. Os Dois Perdidos de Uma Noite Suja, eu faço o Paco. E posso te dizer que não é fácil. O texto dele é brilhante. É frase por frase. Aí você vai destrinchando o texto. Em cada frase você encontra várias sugestões, sabe? De interpretação do próprio texto. É muito bom. É excelente. Tá aí. Então, ficou mais completo agora os argumentos que a gente tem sobre essa peça. Obrigado, viu? Obrigada a você. Tu este bem o meu saco, sabia? Tá com você, não dá pra falar sério. Ah, tu fica adorando que nem menina. Tô, minha pergunta. Ainda repercutindo aqui a peça, que é baseada na obra do Pelé do teatro, Plínio Marcos. Agora nós estamos agora com o ator, agora o diretor renomado, Flávio Galvão. Flávio, eu tenho uma pergunta. Eu queria saber de você, você enquanto diretor, quando no decorrer da peça, quando chega o final da peça, o que que o espectador, quando acende as luzes, o que que você vê na cara do espectador que mais impactou o trecho da peça? Que trecho da peça mais impactou que aquele espectador vai levar e aplicar na vida dele? Porque o Plínio escrevia simplesmente, mas duro, né? Porque a vida é simples, as pessoas que complicam. E a vida simples é difícil de levar, né? O que que você percebe no espectador que assiste essa peça, que ele sai daqui e leva pra si, aqui, uma experiência de vida? Eu acho que nós, nesse espetáculo Dois Peris de Noites Sujas, nós conseguimos fazer exatamente aquilo que o teatro se propõe. O teatro se propõe a fazer com que você reflita sobre a vida, reflita sobre o seu mundo, reflita sobre historicamente o que está acontecendo. E o Plínio Marcos, ele consegue colocar a pulga atrás da orelha de todas as pessoas, ou seja, é uma peça que foi escrita em 1966 e que ela parece que foi escrita semana passada, porque tem muita atualidade. Então, quando acendem as luzes, eu vejo as pessoas todas impactadas com a realidade desse país. Eu coloquei a peça dentro de um plano histórico, que é 1968, quando aconteceu o AI-5, que foi um período de transformação nesse país. 68 também foi um período de transformação no mundo inteiro, com as moças queimando seus sutiãs, havendo uma liberdade maior para as mulheres, a pílula, as passeatas de Paris. Então, a gente colocou em 1968, que foi, acredito eu, a partir desse momento que o século XX começou a florescer em termos ideológicos, em termos culturais, em termos artísticos. Então, a peça é um reflexo daquela época e aquela época se reflete até os dias de hoje nesse país. Eu quero agradecer a sua gentileza e o seu esclarecimento. Muito obrigado por terem vindo e venham, venham ver o Plinio Marcos. O Plinio Marcos é, com certeza, do mesmo nível de Stendhal, do mesmo nível do Dario Fo, do mesmo nível do Tennessee Williams. Ele é um autor universal, um autor que vai mexer com a sua mente e com o seu coração. Jolinton, o meu, o seu canal de informação. Cuidão fora. Agora que eu tenho meu sapato, eu posso me arrumar. Oh, e eu? Eu quero esses danos. Jolinton, o meu, o seu canal de informação.